Boa noite tio Chico, tudo bom? Chico, eu queria, tava na dúvida aí como primeira moto, né há algum tempo eu já mandei mensagem, só porque eu tava juntando mais uma grana, então hoje eu tô com 11 mil querendo comprar ou a pra financiar o restante, né querendo comprar ou a a Metal 350 ou a Fazer 250 eu sei que são propostas diferentes mas são duas motos que assim, que hoje me agradam, entendeu tem uma proposta que eu curto, né apesar da, como a minha esposa ela é um pouco baixa, ela fala que não gosta da Facebook, que ela é um pouco alta, né, acho garupa eu falo, se eu pegar uma crossa, né ou uma alanda, ela falou, pior ainda eu não quero, então queria ver qual a melhor opção hoje, ou se teria mais alguma outra opção no valor de aqueles valores de 22 a 23 mil né, sendo que eu tenho que dar 10 mil, de 10 a 12 mil de entrada, né, pra financiar eu parcelar no cartão restante desde já agradeço então, Tio Chico, eu tenho 1,80m de altura, né peso 75kg é a primeira moto que eu compro, entendeu mas já tenho experiência assim com moto menos cilindrada, no caso 150, né, uma 150 e uma 125 da Honda, faz um tempo já Chaleão Newton, eu vou eu vou ter que discordar da sua esposa, porque assim o mais importante é o conforto seu que vai estar pilotando eu não sei se você se sua esposa pilota ou não, mas pelo que eu entendi sua esposa é garupa e você é o piloto, então não tem nada a ver com questão sexista nem nada, é questão de conforto e a melhor moto pra o biotipo de cada um cara, sua esposa ela vai estar lá sendo levada na garupa, então pouco importa se a moto é alta ou baixa quando você monta numa moto você monta igual um cavalo igual se monta um cavalo sempre montando pela esquerda e aí passa a perna e monta como se fosse um cavalo o cavalo é um bicho alto, né então não tem problema qualquer pessoa de qualquer tamanho monta num cavalo então é a mesma coisa pro garupa então o pensamento do garupa é o seguinte pode ser uma moto alta pode ser uma moto baixa o mais importante é que o piloto dê pé o piloto tem que quem tá pilotando a moto é que tem que dar pé pra poder segurar sustentar a moto e não o garupa então seguindo essa linha de raciocínio o ideal é uma lander cara pra você tá lander não é não é a phaser então desculpa sua esposa se ela tá incomodada porque a moto tá baixa mas tem que tá bem pra você e aí eu tô te dizendo com toda certeza qualquer uma dessas motos você vai sentir dores nas costas e dores no joelho tá porque são motos baixas você é um cara alto cara então vai ficar ruim vai ficar ruim pra você se você ficar horas pilotando uma moto dessa você vai sentir dor no joelho vai sentir dor nas costas porque você é um cara alto ela vai virar a moto vai virar um velocípede pra você uma bicicletinha então eu tô te dizendo no decorrer do tempo você vai sentir um desconforto e na realidade o conforto tem que ser pro piloto e o garupa ele vai ele vai na moto como passageiro então é um pensamento racional que eu estou tendo então se você quiser até passar esse vídeo pra sua esposa pra ela entender que qualquer um monta um cavalo a moto é como se fosse um cavalo mas no caso do garupa então o garupa ele monta como se fosse um cavalo todas as pessoas que montam na minha garupa eu digo imagina que é um cavalo você vai botar o pé aqui na cela e passa a perna e sempre pela esquerda porque em tese pela direita sempre tem um escapamento senão se queima mas tem moto que tem escapamento nos dois mas sempre montar pela esquerda pelo lado de cá lado esquerdo então a minha sugestão pra você é Lander Lander moto alta você é um cara alto ela vai lhe dar conforto na postura tá pra vocês que querem viajar você quer andar com garupa é uma moto mais forte a Crosser não vai ficar legal a não ser que você rode só no meio urbano mas se você quiser fazer viagem a Lander vai ser legal e pra sua altura é ideal a Crosser é até uma moto mais baixa do que a Lander a Lander é bem alta então pra tua esposa é uma coisa que eu falo pra minha mãe quando minha mãe rodava comigo de moto eu dizia mãe não fica com medo que minha mãe ficava com medo né pô a moto é muito alta mãe esquece você tá na garupa bota a mão no meu ombro bota o pezinho aqui e monta como se fosse um cavalo minha mãe já montou o cavalo quando era mais nova e ela sacava isso ah tá bom ficava com medo de início mas montava e depois via aí na hora de descer aquele medo continua e eu mãe é como se fosse um cavalo sobe bota a força no teu pé esquerdo desmonta e bota o pezinho no chão você não tem dificuldade você não vai cair e o mais importante é eu tá lá firme segurando a moto em relação a Faser ou a Meteor eu prefiro o Faser pelo fato da manutenção ser mais barata agora pra sua esposa se você decidir ficar com a Faser o conforto é menor porque a Faser é o banco bipartido pro garupa é péssimo então a Meteor acaba sendo mais confortável pra vocês dois mas você vai sofrer com dores nas costas no joelho porque é uma moto baixa e a Meteor não é uma moto forte é uma moto fraca se você decidir viajar com sua esposa você vai sofrer porque é uma moto de 20 cavalos que pesa mais de 200 quilos é uma moto que tem uma relação peso-potência péssima tá não é uma moto pra viajar é uma moto pra ficar na cidade ah mas a Faser ela tem quase a mesma cavalaria da Meteor e você tá recomendando mas a Faser tem uma relação peso-potência melhor ela é mais leve né ela tem 20 quase 21 cavalos 21 cavalos e é uma moto mais leve mas em compensação você vai ficar tomando Charlie O'Neill pescotapa da sua esposa o tempo todo porque é desconfortável pro garupa então minha sugestão nenhuma nem outra vai de Lander tá você vai ter mais conforto vai ser uma moto melhor pra você que pilota pra você o garupa tá lá cara é garupa é passeio tá sendo conduzido você que tá pilotando tem que se sentir confortável tá esse é o mais importante um beijo e essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado Música 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 Música